Ali pro Pavoara aí, mano, aí preto. Filma um desse aí lá em Curitiba lá, mano, depois você vem e fala alguma coisa, ô, 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 manda um recado pro preto aí, fala aí preto. É só, só apresentando a criança pra vocês, ô, Magrão, Magrão da emoção aí, ó, lamentar você não vir, viu, filho? É, Magrão, não avisou o seu, os caras não avisam também, parceiro, aí, ó. Tá uma calça riada, ó. Olha o Japoloto aí Fui sábado na casa dele Comprar yakisobo E não falou do balão Filha da mãe Mas é isso aí Tem que guardar mesmo Que é o seguinte É cada vez mais difícil Parabéns aí 25 metros que já era esperado Já Está aí representando no campo Aí lembrando aqui Equipe 1 presente Number 1 novamente na parada Mandar um recado Um abraço Pessoal da equipe 1 René da Brasa Rio de Janeiro Preto da Oxi de Curitiba São Paulo Chaveirinha Está sumido Vamos esperar O Kenny O Kenny E aí Kenny Gordão Esse é louco hein Gordão Dá um ligo Mandar um abraço para o recado Amigo Dri E aí Dri Que balãozão Parabéns velho Parabéns aí Livre para a boata De parabéns Muito bonito mesmo O balão Olha o visual Poucas pessoas presentes Aí presidente Palmer Olha aí Esse aqui vai para os vídeos Do Gazeta do Balão Do Gazeta do Balão Apoia Apoia no ombro Sim Levanta fudinho Entra aí perna Plata Está na Olha Ajuda aí Olha Aí já pode Olha här clean here here Ah, deixa esse corte. Ah, deixa eu tirar a volta aí. Não tem nada, pessoal. Beleza, a bola é mudo, não é? Tá, rapaz, hein? Tá bom, tá? Tá com a bola, tá com a bola. Oi. oi aí oi 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 é liberal Sem palavras que você dava, né? Olha, 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 olha Vou pegar um de vocês e vem aqui pra segurar o rolo Isso aí tá bom Ajuda aí, Tico Vai pro caralho, o Tico tá tirando foto, ó O cara de vermelho, o cara de vermelho aí, ó Vai, vamos trazer pra desenroscar da fogueteira aí Calma, calma, calma Deixa ele sair da mão por fora Vai levando Agora que tá começando a trocar o ar Agora que tá começando a trocar o ar, é verdade Se você for, eu vou também Eu tô segurando, pô Caralho Calma, calma, calma Calma, calma, calma Mas você e o Zé que vai enfinar o balão pra aí Peraí, peraí Sem palavrão aí, tá? Landa, eu grilo Só o João já põe isso 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 Fica um com uma guerva Eu tô com uma guerva Eu tô com uma guerva Faz a galinha Vai levando aí pra vocês Só na corneira Vai levando em cima da fogueteira Hã? Porra não Dá o funho caninho Olha a galinha Olê 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 Ele tá passando Ele dá a volta Ele dá a volta Ele dá a volta Aí Ele dá a volta Você tem que sair da árvore Aí Aí Tá passando Aí Lá Ele tem que tirar a caminhola Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Tá passando Aí Ele tá subindo Olha a luzão Tem uma livre para voar Peraí 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 Ó, tá tirando aí, tá bom, não nem tá na via, Leandro, a ponta da área, galera Começou, abre mais, abre mais, abre mais Como que dá? Ó, vamos entrar em cogitação aqui, ele tá balançando muito, você? Tá balançando muito, você tem o balão aqui, na altura certa mesmo Começou, ôi Aí tá bom, aí tá bom Agora que ele tirar o balão é do solo e da galinha, pode levar pra lá Solta, Leandro Aí tá bom, tá bom Aí tá bom Aí, mano Vem pra cima 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 Peraí, vem pra cima Peraí, ó, bate o balão que tá trancado, ó Segura Vem pra cima 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 Obrigado.